Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião pública da diretoria. Sou o sítio-secretário que chama o próximo item da pauta. Informo que a pedida do diretor relatou, o item de número 8 foi retirado de pauta. Então, retornamos aqui no item de número 1, o processo 48.500, 528, 2014 e 88. Resultado da audiência pública nº 6, de 2014, instituída com vistas à aprovação digital do leilão de geração nº 3, de 2014, para compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, denominado leilão A-3, de 2014. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Então, em 28 de janeiro de 2014, pela portaria 34, o Ministério de Minas e Energia incumbiu a Agência Nacional de Energia Elétrica de promover, direta ou indiretamente, o leilão para compra de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, denominado A-3, a ser realizado em 6 de junho próximo, na CCER. Em 24 de março, a CEM emitiu a nota técnica nº 27, na qual analisou as minutas de CCER por quantidade de disponibilidade, bem como as minutas de contrato de constituição de garantia associadas, que irão compor o anexo edital. A comissão de licitação da ANEL emitiu a nota técnica nº 7, em 24 de março, pela qual recomendou a instauração de audiência pública no período de 26 de março a 16 de abril de 2014, com vistas a colher subsídios para a elaboração do edital nº 3 e seus anexos. Na nona reunião pública ordinária de 2014, que foi realizada no dia 25 de março, este colegiado autorizou a abertura da audiência pública, que transcorreu sob o nº 6, em 2014, para o recebimento de contribuições no período de 26 de março a 16 de abril de 2014. As contribuições ao edital e aos seus anexos, cujos CCER contemplam os anexos do edital, foram analisadas pela Comissão de Licitação e pela Superintendência de Mercado e consubstanciadas na nota técnica nº 8, 2014, da CEL, e 45, 2014, da CEM, ambas de 5 de maio de 2014, que servem como fundamento para este voto. E pelo parecer 170, a Procuradoria-Geral da ANEL examinou a minuta do edital de leilão nº 3, opinando pelo prosseguimento do procedimento licitatório. E por meio do ofício nº 100 de 2014, de 6 de maio, portanto de hoje, a Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia informou à ANEL que os preços de referência do leilão serão os seguintes. Das PCHs e das novas UHS com potência inferior ou igual a 50 MW, R$ 148,00 por MWh. Da ampliação da usina de Santo Antônio, R$ 121,00 por MWh. O preço inicial do produto quantidade, logo, é R$ 148,00 por MWh. E o preço inicial do produto disponibilidade é de R$ 133,00 por MWh. Portanto, estes serão os preços do próximo leilão a menos 3. Procuradoria. Trata-se aqui de aprovação do edital do leilão a menos 3 de 2014. A previsão legal está no artigo 3º A, inciso 2º da Lei 9.427, com delegação para ANEL pelo Decreto 4970, de 2004. A procuradoria examinou a minuta de edital por meio do parecer 170, de 2014, entendendo que ele atende os dispositivos legais e opinando pelo procedimento do procedimento listatório. O edital e os anexos disponibilizados na agência pública nº 6 seguem as diretrizes da portaria 34 do Ministério de Minas e Energia e foram elaborados, tendo como referência, senhores diretores, os últimos editais para a contratação de novos empreendimentos de geração. Foram recepcionadas propostas oriundas de 12 instituições. Destacam-se os seguintes pontos do edital. Obrigação de constituição de lastro, mesmo em caso de usinas aptas, que não conseguem escoar energia por indisponibilidade, na data de início de suprimento contratual de energia elétrica, nas instalações de uso do âmbito de transmissão. Estabelecimento de percentual mínimo de energia elétrica destinado ao mercado regulado, de 10% da garantia física para os contratos por quantidade e, no mínimo, 70% da garantia física para os contratos por disponibilidade. Inclusão de projetos existentes a gás natural, que, por meio de ampliação, visem o fechamento do ciclo térmico. Destacam-se os seguintes pontos de alteração e inovação em relação ao edital do último leilão, a menos 3, que foi o leilão número 9 de 2013. Facultou-se a participação como vendedor de concessionários ou permissionários de distribuição de energia elétrica que foram interligados ao Sistema Interligado Nacional, desde que o processo de segregação de atividades esteja em andamento. Reforçou-se as obrigações dos agentes no tocante à assinatura do contrato de construção de garantia, cuja não assinatura poderá ensejar a retenção das garantias aportadas. E retirou-se a exigência de comprovação do patrimônio líquido mínimo dos controladores diretos e indiretos, mantendo-se somente a do vendedor. As empresas, originalmente dos sistemas isolados, uma vez consideradas interligadas, são obrigadas a adquirir energia por intermédio do leilão no ACR. É possível, no entanto, que a segregação de atividades determinada pela lei possa não ter sido concluída. Logo, entende-se que, enquanto não concluído o processo de segregação, não resta outra alternativa a concessionária se não participar dos leilões do ACR na forma em que se encontrem. Quanto à obrigatoriedade de comprovação de patrimônio líquido dos controladores diretos e indiretos, observa-se que essa exigência não consta das diretrizes da Portaria 514, de 2 de setembro de 2011, e nem de qualquer outro dispositivo regulamentado do MME. Inicialmente, a exigência foi agregada aos editais de geração na expectativa de aumentar a segurança das contratações mediante a aplicação de critério mais rigoroso de avaliação sobre empresas vencedoras. A comissão de licitação assinalou, no entanto, que a experiência, ao longo dos anos, demonstrou que não houve proporcionalidade entre o trabalho dispendido para cumprimento e verificação da exigência e o efetivo ganho em termos da segurança na contratação, razão pela qual está se propondo a simplificação do dispositivo. Isso aqui, senhores diretores, já é fruto da orientação dada no final do ano e que já estamos praticando ao longo de 2014. Ou seja, toda a exigência tem que se perguntar qual é o ganho e a efetividade dela. E, nesse caso, ela trazia um trabalho adicional de análise e não se identificou efetividade. Logo, a proposta da comissão e que o relator acompanha e apresenta aos senhores diretores é que essa exigência de obrigatoriedade de comprovação de patrimônio líquido dos controladores diretos e indiretos deva ser retirada do edital, pelo visto de não trazer nenhuma efetividade e nenhum ganho de segurança aqui no processo, tornando apenas o processo burocrático. No tocante aos CCARs, as contribuições aceitas acarretam os seguintes aperfeiçoamentos nos contratos. Ajuste na referência para o normativo mais recente, no caso de atraso, e inclusão do termo de receita fixa mensal às definições do CCAR. E ajuste do mês de referência de reajuste das componentes receita fixa e CVU-AIM, bem como da base do IPCA, ser utilizado nas parcelas do AIM e do AI0. E, de acordo com as diretrizes definidas na portaria 34-2014, o leilão A-3 será realizado em 6 de junho. Serão negociados contratos de comercialização de energia normalmente regulados, na modalidade de quantidade de energia por 30 anos e na modalidade de disponibilidade de energia por 20 anos, ambos com início de suprimento em 1º de janeiro de 2017. Os CCARs, por quantidade, destinam-se a empreendimentos hidrelétricos, já os contratados por disponibilidade destinam-se a empreendimentos de geração utilizando fonte eólica, termoelétrica, a gás natural e biomassa. Os empreendimentos que utilizem como combustível principal o biogás de aterro sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como estações de tratamento de esgoto, serão enquadrados como empreendimentos termoelétricos a biomassa. Visando a isonomia entre os licitantes e simplificação do processo licitatório, o edital prevê que todos os empreendimentos aportem garantia de participação no montante de 1% do valor do respectivo investimento, conforme a habilitação técnica da EPE. Enquanto a garantia de fiel cumprimento, adota-se o prazo de 60 dias de atraso após quaisquer dos marcos como condição para sua execução, conforme já praticado. O edital prevê que, no caso de nova outorga, de autorização ou atualização de outorga, já existente, em prazo superior a 30 dias, daquele previsto no cronograma de implantação, o vendedor poderá, em até 10 dias da publicação do respectivo ato de outorga, submeter a anel proposta de prorrogação dos marcos de implantação do empreendimento ou de postergação nos termos iniciais e finais do suprimento. A inobservância do prazo fixado para a pletear revisão de cronograma caracterizará a renúncia ao direito de invocar atraso na emissão da outorga como excludente de responsabilidade pelo eventual descumprimento da data de início de suprimento do CCAR ou dos marcos de explantação do empreendimento. Esse ponto também é mais uma evolução em função das discussões que temos aqui no colegiado no que diz respeito ao excludente de responsabilidade. Agora, o agente, imediatamente, até 10 dias após a edição do ato, ele já tem que apontar essa necessidade e não aguardar a entrada em praticamente a proximidade da data de entrada em operação para buscar essa argumentação. Então, aqui o processo é dinâmico e vamos trazendo aprimoramentos na medida que entendemos desejável. Em relação aos contratos por quantidade e contratos por disponibilidade, destaca-se que as minutas elaboradas são bastante similares ao do 13º Leilão de Energia Nova e as principais diferenças estão relacionadas à definição de potência associada dos empreendimentos. Praticamente, essa aqui é a fundamentação. Irei partir para a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 485000005282014, de 1888, voto por aprovar o edital de Leilão nº 3, se denominado Leilão nº 3 de 2014, dos seus anexos e das minutas de CCAR por quantidade e por disponibilidade, e estabelecer nos termos da minuta de resolução que o conjunto de tarifas do uso do sistema de transmissão de longo prazo da central geração participantes do leilão nº 3 de 2014, e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis às central geradoras participantes do leilão que se conectem no nível de tensão de 88KV ou 138KV TUS de G. É o voto. Em discussão, aqui com esse limite, o Mozar vai ter que emprestar a máquina dele para mais alguém. Da PCH, acho que não estava lá na hora que ele fez o comentário, que no último leilão, ele, o grupo dele foi vencedor com alguns empreendimentos de PCH, o pessoal brincou que não tem a máquina que faz a conta como a dele, porque aqui 148KV, o último foi 144KV, e basicamente atualizou aquele valor. A atualização da inflação, praticamente. Os números que eles colocam como sendo razoáveis seriam na faixa de 160KV. Eu não sei qual é o impacto da diferença na tarifa entre 160KV e 148KV. E, de certa forma, isso já iria uma maior participação. Um ponto importante, diretor Riva, é a competição. Com certeza, se o preço fosse de 160KV, que é o que as associações indicam como adequado, isso ia permitir uma maior competição dos empreendimentos, podendo chegar aos próprios 48KV, 148KV ou até menor. Competição e maior oferta. E o problema que nós estamos tendo hoje é falta de oferta de energia. É verdade. Mas, enfim, isso é definido lá pelo poder concedente. Bem, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por aprovar o edital do leilão 03-2014, denominado leilão A-3-2014, dos seus anexos e demais minutos do CCAR por quantidade e por disponibilidade. Também estabelecer, nos termos da minuta do resolução, o conjunto de tarifas de uso do sistema de transmissão TUSD de longo prazo das centrais de geração participante do leilão, as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicáveis às centrais geradoras participantes do leilão, que se conectarem no nível de tensão de 88KV ou 138 TUSDG. Próximo item.